Promoção, aplique e ganhe mais do Cicred. Invista o seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança, depósito a prazo e integralização em capital social, garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a dois prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Cicred Unistados, de 15 de maio a 31 de outubro. Cicred, gente que coopera, cresce. Muito boa noite a todos os senhores e senhoras. Estamos aqui na TV Erixim, dando início a mais uma edição do painel. Esse programa tem um oferecimento da Cicred, traga sua poupança para Cicred. E veja como é mais negócio poupar aqui. Cicred, gente que coopera, cresce. Nós estamos nos aproximando do final do ano e vamos tentar ouvir algumas figuras, algumas pessoas ligadas à política local. Temos fatos importantes ainda aí para repercutir. E um desses fatos importantes foi o que pegou muita gente de surpresa e outros nem tanto, foi a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de deixar o seu partido pelo qual ele se elegeu, o PSL. No momento ele está sem partido e ainda não se sabe o que o presidente vai fazer. Enfim, deve fundar um novo partido. A tendência mais forte é essa. Mas para falar um pouco mais a respeito, nós também temos uma comissão provisória do PSL em Erixim. E para falar um pouquinho a respeito desse assunto, nós estamos recebendo com muito prazer hoje aqui o Thiago Depólice, que é um apoiador do presidente Bolsonaro, que esteve há um certo tempo aqui e hoje retorna aqui. Prazer em recebê-lo aqui, Thiago. Boa noite. Boa noite hoje. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV Erixim, desejar um bom dia, uma ótima tarde e uma ótima noite para os telespectadores que estão assistindo essa entrevista aqui e dizer que realmente o que o presidente Bolsonaro quer fazer é algo que ainda não foi visto no nosso país, que é tentar fazer uma limpa na política tradicional, que durante anos a gente viu que não deu certo no nosso país e bravamente o Bolsonaro está enfrentando isso. E agora com a criação desse novo partido, o Aliança pelo Brasil. Ainda estamos esperando para ver a decisão se como é que vai funcionar a captura das assinaturas. São 500 mil, né? São 500 mil, né? Agora foi autorizado pela Justiça Eleitoral, só que ainda não tem uma plataforma específica para captar essas assinaturas, né? Então a gente está aí esperando para ver como é que vai funcionar. Thiago, a decisão do presidente te pegou de surpresa ou você já tinha algumas informações? Bom, na verdade, não foi surpresa não hoje. A gente já estava com uma ideia que o presidente iria fazer isso, né? Eu, na verdade, não sou político, não estou filiado ao partido, porém, eu sou um grande apoiador das ideias de Bolsonaro e também ajudo ao partido que ele está envolvido. No momento era o PSL, então a gente ajudou a comissão provisória do PSL aqui em Erechim. Mas pelos bastidores, pelas conversas que a gente tinha junto com o filho do Bolsonaro, também com os deputados federais, o Sanderson, o Biratã, o Bibo Nunes também, o deputado estadual Rui de Garay, a gente sabia que logo o Bolsonaro não iria ficar no PSL devido a alguns problemas que tinha interno, né? Que ficou conhecido como o Laranjal, infelizmente, é algo ruim que tem na política brasileira, dos partidos políticos criarem candidatos laranja para poder pegar dinheiro desse fundo partidário. Então a gente sabia que o Bolsonaro não apoia isso daí, é completamente contra isso, mas infelizmente ele precisava de um partido político para concorrer. É isso que funciona no Brasil, se você não tem um partido político, você não consegue concorrer. E com a ideia de fazer um partido realmente de direita, algo que não existe no Brasil, mesmo com alguns partidos com ideias liberais, liberais na economia, mas não com ideais da família, ideais que estão sempre nos propósitos de defesa à vida, o Bolsonaro criou esse partido dele, está criando esse partido. Vamos esperar agora para ver, porque até março o prazo, na verdade até abril, mas o ideal seria até março para poder começar o trabalho para as eleições municipais. Os contatos que tu tinha com o pessoal do PSL aqui, permite que você avance um pouquinho, assim, como é que está o PSL em Elixim? Tu tem alguma informação a mais ou tu acha que eu deveria tratar especificamente, diretamente com o pessoal do PSL? Porque vocês estavam bastante juntos, né? Sim, é, eu não estou filiado no PSL, mas eu ajudo diretamente o PSL, né? O que eu posso dizer para ti é que no momento a gente já está esperando. Não pode tomar nenhuma ação de querer falar de candidatos ou de candidaturas, porque a gente tem que esperar para ver o que o Bolsonaro vai fazer. Mas esse grupo que estava junto, a tendência é que ele também acompanhe o presidente? Uma parte, uma parte vai, 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 vai... Aqui eu digo... Aqui de Elixim, isso. Aqui de Elixim, uma parte eu acredito que vai fazer parte da aliança, né? Também a gente também está procurando pessoas novas, né? Que não sejam da velha política, Elixinense, para fazer parte desse partido, pessoas boas. E realmente a gente quer fazer algo alinhado com as ideias do presidente Bolsonaro. Como é que tu avalia a distância, assim, o governo do presidente Bolsonaro? Estamos fechando praticamente um ano. Eu, na condição de jornalista, eu também nunca tinha visto antes um político brasileiro ocupando um cargo ser marcado tão fortemente e tão rapidamente, porque, olha, não se passaram três dias do novo governo estar em governo e a gente já percebia claramente aí críticas e críticas e críticas e críticas, quando, na verdade, em 72 horas ou 48 horas, era absolutamente impossível alguém ter feito aí alguma coisa. Até para ser elogiada, mas criticada muito menos. Então, hoje, a gente tem que agradecer a internet. Graças à internet, a gente consegue ter muitas informações e consegue filtrar muito o que a gente acaba vendo da mídia tradicional, né? Das grandes mídias. E, devido aos vícios de outros governos de financiar algumas mídias, aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro cortou certas verbas, aí começaram os ataques. Muitas vezes a gente vê que são ataques por coisas idiotas, né? E que ficam, em todo momento, atacando o Bolsonaro. Parece que esse povo que está lá não está querendo que o Brasil dê certo, está querendo que o Bolsonaro dê errado, mas, lembrando, até 2022, né? As próximas eleições é 2022. Isso. Até 2022, o Bolsonaro é o nosso presidente. Então, até o pessoal da esquerda, o pessoal da oposição, vai torcer contra o Bolsonaro? Está torcendo contra o Brasil. Então, é uma idiotice quem torce contra o presidente do Brasil. A gente tem que estar no momento de apoiar ele. E eu vejo que muitas coisas melhoraram, inclusive na segurança pública. Muito se fala que morreu muito bandido. É muito melhor que morra um bandido que um pai de família, né? O que mais que eu acho que é assim? Que o Bolsonaro, pontos fortes dele. Pontos fortes dele. A economia, né? Acertos. Os acertos, né? Agora, com a nova previdência, né? Eu acredito que, nesse primeiro momento, vai ser um impacto, né? As pessoas vão olhar isso daí, vão pensar que vão perder alguns privilégios, né? Algumas vantagens. Mas, infelizmente, da maneira que estava, a gente sabe que daqui 10, 15 anos, ia quebrar. Então, não adianta você ter uma aposentadoria enorme, grande, como muitos têm aí. E o governo não tem como ter que pagar essa aposentadoria, né? Então, eu acredito que, na parte da previdência, também foi algo muito bom. A economia também do Brasil está crescendo. As alianças que o Brasil fez, né? A gente viu com o Israel, agora com os Estados Unidos. Também teve na China, né? Com o Mercosul. Com o Mercosul também. É muito importante isso aqui para a nossa economia. Porque, se a economia não girar, a gente sabe que não vai ter dinheiro no nosso bolso e a nossa vida fica difícil. Aliás, no dia que a gente está gravando aqui, está ocorrendo em Bento Gonçalves um fórum, um encontro dos países do Mercosul. E é onde o presidente Bolsonaro está lá hoje, numa quinta-feira. Para, enfim, estreitar mais aí o... Que, na verdade, vamos ser bem franco, o Mercosul é uma coisa relativamente antiga, mas que nunca saiu do papel. A gente nunca viu exatamente ações mais efetivas. A gente nunca viu algo concreto do Mercosul. A gente tem... Todos os países do Mercosul, se tivesse uma união comercial realmente forte, como está no papel, a gente podia ser muito mais forte que a União Europeia. Algo que poderia ser muito relevante para nós brasileiros. Vamos torcer que dê certo. Agora ele está aqui em Bento Gonçalves. Também vai estar lá o deputado Rui Irigaray, que ele é secretário de Desenvolvimento e Economia aqui do Estado e Turismo. E vai estar sábado agora aqui em Erechim. Até faço um convite para vocês. Sábado agora? Sábado agora. Sábado agora. Ele vai estar aqui em Erechim. A gente vai estar com alguns empresários também, falando assuntos referentes aqui à nossa cidade, referente ao turismo e à economia e desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade. Então até te convido hoje, se você quiser participar da entrevista daqui a pouco. É, eu posso participar. Só que o nosso programa está indo ao ar e o homem já esteve aqui. É, já esteve. Ele já esteve. Mas, enfim, vai vir alguém, então, ligado ao Bolsonaro, enfim, para Erechim. Sempre é importante a gente ter esses contatos aí com essas... Mas tu tem outros contatos lá, né? Sim, sim. Eu tenho uma amizade muito forte com o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Até ele já veio aqui em Erechim. É o 03 ou é o 02? É o 02, que é o Eduardo Bolsonaro. É o 02, 02. O Eduardo Bolsonaro é uma pessoa, assim, muito gente fina. Ele já veio aqui em Erechim. Ele veio dar uma palestra aqui sobre o Estatuto de Desarmamento, Escola Sem Partido. E então a gente acabou tendo essa ligação, essa amizade junto com o filho do Eduardo. E o legal é que ele sempre lembra de Erechim. Até agora há pouco, o deputado Sanderson deu a camiseta de Ipiranga para o presidente Bolsonaro. Ele esteve aqui com nós uma semana antes da camiseta para o Bolsonaro. O pessoal de Ipiranga deu a camiseta para ele. Ele deu com o número 17 ainda, claro, que agora não vai ser mais 17. Vai ser o 38, o número do partido Bolsonaro. Mas o bom é que a nossa cidade está sempre na lembrança e na cabeça do governo federal, que é o filho do presidente e o próprio presidente. Você tem muito conversa a cada mês com ele ou a cada dia? Pois é, antes de existir Harkes, do jeito que estavam na internet, eu falava quase que semanalmente para o Eduardo Bolsonaro. Mas agora como está complicado, qualquer coisa estão grampeando, ou estão pegando, hackeando o celular dele, então fica difícil a gente ter um contato. Mas assim, você sempre está conversando. Até eu fiz uma live com ele, vai fazer dois meses atrás, no Instagram. A gente conversou um pouquinho, ele falou que sentiu saudade de Derechim. E numa próxima oportunidade ele quer vir para cá também, conhecer. Também a parte de turismo aqui de Derechim, que ele tem uma esposa que é gaúcha. Então eu acredito que essa ligação é muito boa para o nosso município. Como é que você conheceu ele? Foi na vinda dele aqui? Não, na verdade eu conheci o Eduardo Bolsonaro porque o pessoal que me assiste sabe que eu sou praticante de artes marciais, sou lutador. E eu ia lutar em 2016, no Rio de Janeiro. E eu falei que esse caso, eu fiz uma campanha na internet para conseguir um patrocínio, como eu não tinha patrocínio, para viajar para lá. E nessa campanha que eu fiz, eu falei num vídeo que caso eu vencesse, eu colocaria a camisa do Bolsonaro para lutar. E esse vídeo o Eduardo Bolsonaro viu. E quando eu, do nada, apareceu o Eduardo Bolsonaro no hotel onde eu estava. e ele falou que já assistia meus vídeos que eu fazia pela internet, de opinião política e de ocorrências policiais. E acabou tendo essa amizade com ele, virou amigo. Eu acho que devido à simplicidade que eu sempre tratei ele comigo, teve essa amizade. Nunca teve nada político, nunca pedi nada político para ele, nem pretendo. Pedir alguma coisa, algum favorecimento político. Mas essa amizade ocorreu e ele dá sempre essa ligação de Derechim com o governo federal. Legal. Importante estar aí uma pessoa que tem uma ligação, sempre é melhor conhecer alguém que está no governo do que ser totalmente um desconhecido. Isso sempre, esse mundo das relações, especialmente quando voltados para, de uma forma proativa, sempre é muito mais importante do que a gente ter que bater na porta e se apresentar e dizer quem é que é e tal. Então, nós estamos conversando hoje aqui com o Thiago Depolis, que é apoiador do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. E nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Nós queremos ir além dos números, simplificando as mais complexas equações da vida. Nós somos capazes de transgredir a lógica das operações mais básicas, quando a soma das nossas forças resulta em multiplicação. Quando subtraímos barreiras e ruídos, promovendo divisão. Nossa mágica não é apenas com os números, mas com as pessoas. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e, principalmente, na participação de quem é gente como a gente. Gente cheia de vigor e sabedoria, que acredita no coletivo, que olha no olho. Seres humanos que vão além, empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. Nós sabemos que, sozinhos, a resposta é negativa. Não trabalhamos apenas pelo seu sucesso, mas pelo grupo. Não enxergamos apenas os estratos, mas também os processos. Não somos um prédio vazio, somente com cadeiras e máquinas. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio oeste de Santa Catarina, ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está no êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Cicredi Unistados. Muito bem, estamos retomando o nosso painel hoje com o Tiago de Pólice. Tiago, no bloco anterior nós falamos sobre as relações de amizade que tu tem com Eduardo Bolsonaro. E também com deputados e tal. Esses deputados, de alguma forma, podem ajudar, digamos, porque existe a velha coisa das emendas e tal. Enfim, eu não simpatizo muito com esse tipo de coisa, mas já que existe, todos usam, que a gente pudesse também ser olhado. O que tu pode nos falar? Eu posso falar que foi a primeira vez que eu trabalhei em política. Na verdade, trabalhei como voluntário. Não ganhei nada e nem quero ganhar nada trabalhando em política. Mas foi com a intenção de ajudar o nosso país. E essa campanha que eu estive mais ativo, na verdade, a única que eu estive ativo, o Eduardo Bolsonaro pediu para mim ajudar alguns deputados aqui no Rio Grande do Sul. Um deles foi o Sanderson. E por acaso, conversando com o Sanderson, ele me falou que era natural o Derexim. Eu fiz um evento aqui de direita, aqui na Praça da Bandeira, isso no início das eleições, o Sanderson veio para cá. E dessa amizade, desse resultado, dessa amizade, a gente conseguiu um milhão para o Hospital Santa Terezinha. Não fui eu que fiz essa ligação com o Hospital, claro, mas eu tenho certeza que essa amizade, essa ligação com o Sanderson, ele conhecendo o pessoal da administração do hospital, esse dinheiro vai vir em ótima hora, que vai ser um dinheiro que vai ser usado para reforma do hospital, não vai ser usado para gastos em si, de pagar dívidas, vai ser para reformas. Então, para você ver como é muito importante essa ligação. Como você falou, essa situação de emendas é algo que acaba deixando o político amarrado. Mas já que existe, então que a gente use por bem, para a saúde pública foi algo muito bom. Com certeza. Você me falava fora do ar, que também houve uma participação junto ao Banco de Sangue. Isso, o Banco de Sangue, eu não lembro bem certo o valor que o Sanderson mandou, mas ele também ajudou o Banco de Sangue, que é direitinho com a emenda parlamentar. E também tem futuramente, algumas emendas de ajuda para a segurança pública, ainda não posso falar, mas se Deus quiser, no que vem, alguma coisa para a segurança pública também, o Sanderson vai ajudar. O deputado Sanderson, então, ele é nascido em Erechim. Nascido em Erechim. Saiu logo depois, os pais, enfim, foram morar em Porto Alegre. Foi morar em Porto Alegre, sim. Dali ele virou deputado. O ano que vem é o ano de eleições. O que que tu espera, assim, obviamente, se tu vais, como admirador do Bolsonaro, que vai criar um novo partido, está criando aí um novo partido, Aliança para... Aliança... Aliança para o Brasil. Isso. Você pretende se filiar, você não pode se filiar, mas a intenção, enfim, se o partido vir a ser criado em tempo, aqui, aqui, é participar do pleito. Pois é, hoje, olha só como aconteceu a minha entrada na vida política. Então, depois dessa amizade com o Eduardo Bolsonaro, eu fui convidado pelo Eduardo para concorrer a deputado nessas eleições passadas. Mas eu não quis, porque eu sou policial militar, primeiro de tudo, eu sou policial, não sou político. E eu tenho a minha carreira ainda como policial pela frente, então eu não quis arriscar. Mas teve até um meio de comunicação aqui em Derechim, que acabou fazendo uma reportagem que eu poderia ser prefeito de Derechim, teve uma reportagem sobre isso. E teve uma aceitação muito boa do povo. Pelo que eu vi nos comentários, posso dizer que até um 80% do pessoal me apoiava. E o pessoal que foi contra é mais ou menos que nem aconteceu com o Bolsonaro. O pessoal que vai contra a minha pessoa é aquele pessoal de esquerda, aquele pessoal radical, que vê a visão da direita, até de um policial mesmo, como opressor. Mas que na verdade não é isso. A gente está aqui para ajudar o Brasil. Então eu vejo assim, não estou dizendo que vou ser candidato a prefeito ou algo do gênero. Também não estou dizendo que vou ser candidato. mas os convites vieram. É de se pensar. E o pessoal que está assistindo pode ter certeza que caso eu fosse um dia para a vida política, eu ia tentar fazer sempre o melhor, assim como eu faço na polícia, tentando defender a sociedade. Sim, mas nós também temos 17 cadeiras lá na Câmara de Vereadores. Todos os partidos, de repente, podem até abrir mão de concorrer à prefeitura, mas visam, digamos assim, colocam no seu horizonte a possibilidade de ocupar esse espaço. o futuro partido do presidente em Erechim, você apoiando, vocês pensam nisso também? Com certeza, com certeza. A nossa intenção aqui, porque olha só, além do partido político, a gente tem um movimento de direita aqui em Erechim, que eu considero muito mais importante que o partido em si. É claro que agora o partido do Bolsonaro vai ser diferente, é um partido de direita. Mas antes, quando não existia esse partido de direita, os movimentos de direita que são o mais importante. Porque com o movimento de direita, você realmente mostra o que você quer fazer pelo seu município, seu estado e o país. Então, a gente quer colocar pessoas lá, independente se for eu ou não, pessoas de direita aqui dentro da Câmara Municipal de Erechim. Porque eu vejo, assim, hoje, que a esquerda, o comunismo, o socialismo está enraizado até mesmo dentro da política aqui municipal de Erechim. A gente quer lutar contra isso. Até uma das pautas do novo partido do Bolsonaro é a luta contra o comunismo. Então, a gente quer colocar pessoas ali que estão alinhadas com a direita e com esses pensamentos do conservadorismo que o Bolsonaro implantou no Brasil, quer implantar no Brasil. A gente quer colocar alguém aqui em Erechim, sim. E se Deus quiser, eu acredito que a gente vai colocar. Esse grupo de direita em Erechim, que você diz, é um grupo robusto, digamos assim. Tem um razoável número de pessoas, porque a gente sabe, é só pegar o WhatsApp, enfim, o Facebook, aí a gente sabe que o presidente, tanto é que ele foi o presidente eleito no país todo. Então, o homem de quase 60 milhões de votos. Ponto. Agora, e aqui? É 3, 4 ou é 30, 40 ou é 300, 400 ou como é que é? Então, olha só, aos bolos de Bolsonaro, eu e a direita em Erechim, que eu tenho a página direita em Erechim, a gente usa a internet. Porque não é sempre que a gente consegue ter o acesso à mídia, a gente conseguir entrar na mídia para conseguir mostrar a nossa palavra para o povo. Então, graças à internet, até mesmo a minha página no Facebook, a gente conseguiu ter esse contato com o povo. Então, eu tenho a página direita em Erechim, que foi feito eu e minha esposa, a gente criou essa página. Depois, alguns apoiadores vieram também ajudar a ser administradores dessa página. Hoje, a gente conta com 4 mil pessoas na página, seguidores. Também há muitos grupos do WhatsApp, onde a gente faz um trabalho mostrando certas situações aqui da nossa cidade e do Brasil também. Então, eu acredito que com as redes sociais a gente tem muitos apoiadores. E fora esses apoiadores de redes sociais, também tem o pessoal que são os administradores da página, o pessoal que está enganjado com a direita, que vai tentar entrar ali também na Câmara Municipal. Bom, Thiago Depólis também, como já disse antes, luta. Sim. E a última vez que você esteve aqui, você anunciou que iria participar de um evento em Passo Fundo. Isso aí. Se eu não me engano, em Passo Fundo. Isso aí. Então, para o nosso público, eu sei que você divulgou já na sua página, tudo já saiu e tal, o pessoal que te segue sabe. Mas, de repente, tem um outro público aqui de pessoas que não são obrigatoriamente, necessariamente, seguidoras, e assistem, seguem aqui. Sim. Como é que foi lá? Foi muito boa. Foi uma luta acirrada, uma luta onde era uma revanche, que a gente tinha falado. Eu venci a luta, foi por três pontos de vantagem, eu venci a luta. Acabei me lesionando gravemente no meu joelho, ainda bem que não precisei fazer uma cirurgia, fiquei afastado algum tempo do serviço. Mas agora estou de volta, tudo bem, mas eu tudo certo, veio a vitória, e agora é só treinar para as próximas. Ok. Bom, Thiago, te agradeço muito pela entrevista, te desejo um Feliz Natal, um excelente 2020, e que o programa está sempre com as portas abertas, vamos conversar mais vezes. Claro, claro. Quero agradecer de novo a oportunidade, hoje, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos vocês que estão assistindo a TV Erechim. E antes de terminar, eu quero deixar um recado aqui para os velhos políticos de Erechim, os velhos nomes de Erechim, dizer que ano que vem, 2020, os senhores vão ter uma surpresa, e se Deus quiser, com o apoio do presidente, Erechim vai ter uma mudança. Ok. Muito obrigado uma vez mais, a todos aí de casa também, muito obrigado, boa noite, e até a próxima. Promoção, aplique e ganhe mais do Cicred. Invista o seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança, depósito a prazo e integralização em capital social, garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção, você ainda concorre a dois prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Cicred Unistados, de 15 de maio a 31 de outubro. Cicred, gente que coopera, cresce.